E olha só que legal, alunos do Colégio Galileu de Tuporanga fizeram uma homenagem aos profissionais de saúde do Hospital Bom Jesus. O projeto Gratidão, ele surgiu pensando nessa palavra tão bonita, mas que às vezes a gente deixa um pouco de praticá-la. Então, de que forma poderíamos estar praticando realmente a gratidão? E observando, acompanhando as redes sociais dos hospitais, principalmente do nosso Hospital de Tuporanga, a gente percebe o quanto a nossa comunidade e comunidade das regiões aqui de Tuporanga, como são solidários ao nosso hospital, com doações de alimentos, a gente percebe o quanto os agricultores daqui ajudam também o hospital. Eu vejo que eles dão agradecendo, às vezes, por alguém da família que estava internado, ou para ajudar. Então, como nós do Colégio Galileu poderíamos também contribuir neste momento? Sabemos que a contribuição, que a gratidão, não só nesse momento que estamos passando pela pandemia. Isso deveria ser desenvolvido e praticado ao longo dos nossos dias, da nossa vida. Mas, em específico, nesse momento, essa palavra, ela é tão grandiosa e que ela faz tão bem. E pensando em todos os funcionários do hospital, o Colégio não pensou em apenas um funcionário, mas em todos, porque toda a equipe é importante. Então, em nome de todo o Colégio Galileu, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Legal. Profissionais da saúde realmente merecem esse reconhecimento. Parabéns aos alunos do Colégio Galileu também.